Abertura No gol Alejandro Uma enfiada de bala bonita A tecla laranja E Alejandro No meio da zaga girou E colocou lá dentro da rede Há cinco minutos do primeiro tempo O Atlético abre a contagem Contra o Tupi 1x0 pro Galo, Alejandro Silva Dispara a bonte Vai cortar Parou, pro Guga Indo fundo, cruzamento Puxou, cara do gol Final Gol Gol Rolando 3x5 Rolando Lolando Assistência para trás Na entrada da área Um toque muito consciente do Vina O apelido é ridículo O gol foi punido demais Vinícius Vina lá dentro Vinícius Vina lá dentro Vinícius Vina lá dentro